Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V, Guerra de Gangues, continuando a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E galera, estamos aqui na Favela do Morro, né? Favela que a gente conquistou aí no vídeo passado. E hoje galera, a gente vai tentar pegar esses dois territórios aqui dos vagos, rapaziada. Vamos tentar pegar esse aqui, que é um pouco mais aqui pra baixo, ele é bem ali na entrada daquela região das fábricas, aqui do GTA V. E depois a gente vai pegar esse território aqui que é um pouco mais pra cima, beleza galera? E não esquece, mano, vamos tentar bater a nossa meta de 2 mil likes aí na nossa série aqui de Guerra de Gangues. E galera, coloquei, mano, um Jaguar F-Type aqui, ó, só pro Franklin, rapaziada. Eu tava escolhendo, né, um carro só pro Franklin. Aí eu aproveitei e peguei um Jaguar desse porque a frota toda da gangue é da Jaguar, ó. Jaguar F-Pace e esse Jaguar aqui, esse aqui eu não lembro o nome dele, mano, mas ele é uma perua aqui da Jaguar. E também agora a gente colocou aí só pro Franklin esse Jaguar F-Type, né, galera? Bonitão aí, mano, olha esse carro. Meu Deus do céu, ele é bonito demais. Vamos entrar aqui e vamos partir lá pro território pra gente iniciar esse ataque e ver se a gente consegue pegar o território, beleza? Vamos marcar aqui, ó, bem pertinho, galera, pertinho aqui dessa favela nossa, mano. Vambora. Vou sozinho mesmo, na hora que eu chegar lá, talvez eu vou virar um membro da gangue pra gente proteger o Franklin. Porque é aquele esquema, galera, se o Franklin morrer, mano, no ataque, a gente já perde o território. Então é mais fácil a gente deixar o Franklin bem protegido e ir com algum membro pra confrontar os vagos aí, beleza? Vambora. Nossa, mano, esse Jaguar tá brabo, viu, galera, ó. Tá esticadinha, mano, meu Deus do céu. Eu vou sair batendo aqui em tudo. Ai, ai, ai. Perdendo o controle. Caraca, já cheguei no território, mano. É aqui? Oh, eu já fui recebido a tiros, mano. Cê tá doido? Peraí, peraí, peraí. Shift in, shift in. Ataque com hit zone, já vai, massive attack. Toma ali. Rapaziada, na hora que eu cheguei aqui, mano, o jogo deu uma crachada. Vou tentar atacar esse território aqui de novo. Vamos lá, massive attack. Beleza. Agora sim o ataque deu certo, mano. Eu não sei porquê, galera, o jogo crachou. Mas eu consegui iniciar o ataque aqui de novo, mano. Eu tava até com o jaguar, né? Perdi o jaguar aqui já, mano. Chegou os carinhas aqui pra me proteger. Nossa senhora. Velho, só consegui pegar os caras ali, galera. A gente tá feito, mano. Mano, as armas do Franklin tá bem melhor do que a dos carinhas, meu, rapaziada. Nossa senhora, mano. Bombardiei os caras aqui, ó. Toma, camba de lazarinha. Meu Deus do céu. Vai, toma. Ih! Bora, galera. Deixa eu entrar aqui. Vai, 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 vai. Entra aqui nesse jaguar. Passa por cima. Nossa, por cima não. Os caras aqui, meu Deus. Nossa, morri. Que bu... Caraca, mano. Os caras me matou de quê? Uaua, véi. Mano, por isso que eu não gosto, galera. Muita gente fala, Samuco, você tem que... Jogar mais com o Franklin. Galera, mas pegar território com o Franklin, mano, não dá certo. Porque sempre ele morre, mano. Meu Deus. Caraca, velho. Tu caiu de onde? Meu Deus do céu. Gente, vamos ver como é que tá ali embaixo, véi. Mas eu acho que a minha gangue conseguiu continuar um ataque aí depois da morte do Franklin. Porque... O nosso ataque tava bem mais forte do que a defesa da gangue dos vagos. Por isso a gente conseguiu pegar esse território. Eu vou pegar esse ataque aqui, ó. Esse ataque. Eu vou pegar esse território aqui, galera. Só que eu não vou com o Franklin. Eu já vou com um membro aqui do... Da gangue aqui da La Irmandade. Deixa eu ver aqui. Vem cá, rapá. Mano, não tem como, gente. Pra pegar território vai ter que ser com membro da gangue. Porque senão vai ser assim, ó. A duração que dá um ataque. O ataque não dura nem três minutos, mano. Nossa, mas eu também fui burro. Os caras tava nascendo por cima. Eu achei que ia dar pra gente passar, mas acabando que não deu. Os caras executou o Franklin lá, mano. Na cara dura. Pediu um carro aqui, galera. E a gente já vai pra esse território aqui, ó. Vou até marcar já aqui no mapa. Mano, aquele ali da ilha. Eu não sei se eu vou pegar ele, viu, galera. Nossa, um território no meio do nada, mano. Quase no meio do mar ali. Não deve dar grana nenhum aquele território. Aquele território não tá nos meus planos. Pegar ele. Vambora. Agora tem que esperar um carro da gangue, né? Nossa, a gangue é ruim de serviço, mano. Eu já pedi auto. Segunda vez, galera. Eu tô pedindo um carro e ninguém vem trazer carro. Eu vou roubar um carro aqui. Fazer um assalto aqui, porque não vai dar não, mano. Tô esperando, esperando. E a gangue não vem trazer o carro. Bora. Sai, 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 rapá. Vaza. Bora, galera. Vamos lá, mano. Bom que a gente chega camuflado, né? Eita, puxa. Tu vai tracar tiro aqui, mano? Isso aqui é um assalto, irmão. Caraca, velho. Não posso nem assaltar em paz. Meu Deus do céu. Nossa, o cara vem caçar graça, mano. Nunca reage a assalto, galera. Essa dica vale até pro jogo, mano. Ó o outro vindo aqui. E aí, mano? Vai me matar? Cadê ele? O bagulho tá sendo... Poucas ideias, mano. Pronto, já matamos. Vambora, vambora, rapaziada. Vamos tentar pegar aqueles vagos ali, mano. Não, o jogo crashou. Quando eu ia fazer o ataque e quando eu consigo fazer o ataque, o Franklin morre. Aí não dá, não, mano. Meu Deus do céu. Tô muito azarento hoje, viu, galera? Cê tá é doido, mano. Vambora. Galera, já tô chegando aqui, mano. No território dos vagos. Os caras já tá metendo bala aqui em mim. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Tamo chegando aqui, galera. É esse território aqui, mano. Vai, 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 vai. Mano, eu entrei meio camuflado aqui, ó. Os vagos nem me reparou, galera, que era o Samuka que tava invadindo. Shift-N, upgrade com hitzone. É ataque com hitzone. Massive ataque. Mano, ataque super pesado. 215 a 302. Ai, os caras já tão atirando aqui em mim. Vai, vai, vai. Tropela todo mundo aqui, ó. Vai, toma. Strike. Uh, minha gangue tá nascendo aqui embaixo, ó. Eita, poxa. Nossa senhora. Mano, eu desvencei o carro todo aqui, velho. Vai, 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 vai. Para, 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 para. Vai pra cima e vamos com tudo, galera. Corre, neguinho. Corre, neguinho. 301 a 210. É troca de tiro agora, mano. Agora é troca de tiro. Vambora, galera. Agora é só capa, hein, mano. O Samuka já tá no mouse. Bora, 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 bora. Nossa, o que é isso, rapaz? Meu Deus do céu, galera. Nossa senhora, mano. Bora, gangue. Tem que acabar com esses caras, mano. Só capa agora de qualidade, meu filho. É, Claudio e mouse, você acha que é como aqui, enfim? Aqui é só capa. Beleza, beleza, beleza. Ai, 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 ai. Olha os caras ali, olha os caras ali, olha os caras ali. Liga eles por trás aqui, ó. Vai, 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 vai. Uh, uh, uh. Ah, tiroteia é bom demais. Vai em primeira pessoa. Deslizando. Morreu. Caraca, irmão. Meu Deus do céu. Nossa, irmão. Irmão do céu. Já era, já era ali. Fuzila, ganguei. Uh, agora sim, mano. A gente pegou esses caras de jeito. Olha os caras correndo, olha os caras correndo, olha os caras correndo. Vai, bombeira. Apaga o fogo deles. Toma ali. Vem, meu filho. Tá tirando a mulher aqui na gangue. Mulher melhor de milho que todos vão junto. Vem. Minha que regaça, fiote. Beleza. 286 a 163, né? Vai, vai, vai. Fuzil um carro aqui, ó. Toma, 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 toma. Já fuzilou, já fuzilou. Tem um cara ali, né, mano? Atrás do corpo de bombeiro. Ah, ela aqui, ó. Já era, já era. Peguei minigun. Nossa. Mano, minigun. A gente vai dar uma sapecada nesses caras tão grandes. Vocês não têm ideia agora, galera. Só vai, Samuca. Mulher do céu, mulher. Não é pra eu morrer agora, não. Agora eu tô sem minigun de novo aqui, mano. Tem uma mulher que morreu aqui, ó. Cadê a mulher? Ela tá de minigun. Pega a minigun dela. Pega a minigun dela. Peguei. Ih, peguei, não. A maria. Deu ruim, galera. Chegando o carro embaixo. O carro embaixo. Já era o carro. Já era o carro. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Já morreu outro. Caraca, mano. Essa gangue aqui tá sempre em cadeira, viu? Olha que perseguição aqui na frente, ó. Desconde, 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 desconde. Fuzila. Já era. Hi, hi. Lá embaixo agora, galera. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, ó. Minigun, minigun. Ih. Ó, já tá indo pra 90, mano. Tô falando que minigun acaba. 92, rapaziada. Nossa senhora. Aí eu fui suicida agora. Eu atirei, mano. Sem querer no carro. O carro explodiu bem na minha frente. Nossa, o corpo de bombeiro passando por cima, irmão. Eita, poxa. Nossa senhora. Aí não dava não, galera. Aí o Samuka não aguenta, mano. Confronto. Confronto de frente. Confronto de frente. Aê. 250 a 68. Um ataque mega pesado aqui nos vagos. Conseguimos aí, né? Mano, a gente tá dominando praticamente o Los Santos inteira já, rapaziada. Acho que tá faltando mais. É só esse território aqui, mano. Masão não se aproximou. E aí? É só se aproximou. Deixa a fazer. Vamos lá? Vamos! Vá8,0111. 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 Já era, já era. 45 só, galera, que falta pra minha gangue acabar aqui, mano. Meu Deus do céu. Nossa, esse ataque aqui é uma gangue da irmandade nossa. Ficou muito forte, viu? Deixa eu pegar esse carro aqui. Vou pegar um carrinho emprestado, né? Sai daí, irmão. Sai daí, sai daí. Bora, vai, 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 vai. Nossa, não acredito que a roda travou, mano. A roda travou aqui do Jaguar. Vai, vai ser carro suicida, carro suicida. Toma, toma, toma. Faz um ponto aqui agora atrás deles, beleza. Agora tem que fuzilar já, ó. Boa. Abaixa, abaixa, abaixa. Mano, tô pegando todo mundo por trás aqui agora. 23 só, ganguei. Só 23, mano. Ixi, tá nascendo ali em cima. Mano, essa mulher tomou um tiro bem na fuça. Meu Deus, velho. Tomou um tiro na fuça, mano. Funciona, Jaguar. Nossa, o Jaguar falhou aqui umas quatro vezes pra ligar. Mas vambora. Tá faltando só mais 21 aqui na... Pra gente pegar esse território, rapaziada. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Os caras lá na frente, ó. Lá na frente. Atropela todo mundo. Vai, 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 vai. Mil caras, acelera, mano. Nossa, errei. Ai, 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 ai. Vai explodir eu. Ih, fui mais rápido. Tem cara, tem neguinho aqui, ó. Cadê o carinha que tá aqui? Dentro do container? Já era. Apagamos com ele. 18, hein, gangue. Falta 18. Aí tá, poxa. Boa, mas corre de quê? O cara acabou. Já era, mano. Já era. Aí é só mais 11, gangue. Mano do céu. Só mais 7, só mais 6. Ixi, já pegamos já, galera. Mais um território aqui. Concluído com sucesso, mano. Tá 237 a 4. Não tem como nem a gente perder esse território aqui, ó. Só mais 2. Só mais 2, só mais 2. Mas prontinho, galera. Território é nosso. Shift N, né? Upbeat com 8 zone. Já tá upado no level 10. Eu acho que esse território aqui de baixo ainda, ele não tá upado. Já vamos marcar aqui e vamos lá upar ele. Beleza, rapaziada? Partiu. Esse foi fácil, né, mano? Não foi tão difícil assim, galera. Pegar esse território aqui com a gangue da Larimandade. Que é a nossa. Nossa, foi bem de boa, mano. Achando que esses vagos estavam fortes. Não tá forte nada. Eles estavam mandando era caô aí pra nós. Eu tava com medo desses vagos à toa, mano. À toa, à toa mesmo, rapaziada. Descer aqui, ó. Pronto. Agora vamos só upar ali, né? O território aqui de baixo. Que foi aquele que o Franklin morreu. Vamos deixar ele aqui no level 10. Praticamente, galera. A gente dominou Los Santos já, viu? Tava faltando só essa região aqui pra gente dominar Los Santos. Eu acho que agora a gente pode dizer que a minha gangue tá mandando em Los Santos. Vamos lá. Upgrade Queen Zone, level 9, level 10. Tranquilo. Agora deixa eu apertar Start. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, Los Santos é praticamente nossa. Tá faltando esses territórios aqui de cima, ó. Que é aquela... Essa região aqui, ó. Onde que tá a gangue dos Balas e os Marabuntas, rapaziada. É o lugar dos territórios mais caro. Só vive gente rica aqui nesses territórios, mano. Ali vai ser bem complicado pra gente pegar esses territórios. Mas eu acho que a minha gangue dá conta. Porque olha isso, véi. Minha gangue dominando Los Santos quase toda, né? Tá faltando um pouquinho o território. Mas, praticamente, Los Santos já é nossa. Vambora, rapaziada. Vamos voltar lá pro Franklin, mano. Coitado dele. Tadinho. Eu tento jogar com o Franklin e ele acaba morrendo nos ataques. Porque sempre a gangue inimiga mira no líder. Eles acabando com o líder já acabam com o ataque. Meu Deus. Mas, vambora. O Franklin tá aqui perto do hospital. Ele nem saiu do hospital, tá vendo? Por isso que é bom a gente, quando for pegar território inimigo, ir sempre com o membro da gangue e deixar o Franklin de boa. Caraca, mano. O cara pulou do carro, véi. Vai matar o Franklin. Nossa, esse aqui é pra matar o Franklin, ó. Mano, o cara tá atirando em mim, irmão. Nossa, o Franklin, fiado. Nossa, eu acho que o Franklin matou ele. Olha lá, mano. Tô falando, o Franklin já ficou ligado. Nossa senhora, que susto, mano. O cara pulou do carro, vocês viram, rapaziada? Ficou louco, mano. Deixa eu dar um retorno aqui. E aí, Franklin. Cheguei, mano, pra te buscar. Deixa eu voltar aqui. Jotinha. Beleza. Vou entrar aqui. Pronto, mano. Entra aí que eu te dou uma carona também. Oxe, que gritinho é esse? Tá maluco, mano? Você viu o gritinho desse, rapaz? Olha o gritinho do cara da gangue. What the fuck? Entra aí, rapaz. E vambora. Pronto, galera. Pegamos dois territórios hoje. Aquele primeiro território, nem considero que eu conquistei ele, né, mano? Mas foi a minha gangue que pegou. E a gente não fez quase esforço nenhum pra conquistar aquele primeiro ataque. Mas esse segundo território, o ataque foi pesado. E a nossa gangue levou aí mais um território pra nossa conta, rapaziada. Passar um lugar pra mim parar aqui, mano. Passar um lugar mais calmo, né? Parar aqui no supermercado mesmo. Próximo vídeo, a gente continua a nossa jornada aqui no Guerra de Gangues. Eu tô devendo, galera. É uma mansão pra gangue, né, mano? Ainda eu tô olhando. Eu quero... Tô fazendo o possível de achar alguma mansão, galera. Dentro desses territórios aqui, ó. Que eu conquistei. Eu tô achando muitas casas pra essa região aqui. Mas se eu não achar nenhuma casa nos territórios que a minha gangue domina, a gente compra mesmo, né, a mansão e vai lá e domina o território inimigo aonde que vai ser a mansão. Beleza? Vamos ver se no próximo vídeo eu consigo aí agilizar essa mansão da gangue. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Vem isso aí, rapaziada. Falou e fui!